Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Val Seasa para proceder à leitura da ata da sessão anterior. 25ª sessão extraordinária, 11 de dezembro de 2018. Presidente, senhores vereadores, Tânia Basso, primeira vice, presidente e Rocau, a convite. Às 18 horas e 5 minutos, com a presença dos senhores vereadores César Maia, Carlos Caiado, professor Célio Luparelli, Marcelo Siciliano, Vera Lins, Wellington Dias, Marcelo Zará, Marcelino de Almeida, Val Seasa, Zico Bacana, Willia Coelho, Jorge Felipe, Rafael Aluísio de Freitas, Tionzinho do Jacaré, professor Adalmir, Jair da Mendes Gomes, Ítalo Cibas, Jones Moura, Rocau, Leandro Lira, Tereza Berg, Rosa Fernandes, doutor Jairinho, doutor Gilberto, Renato Zinco, Luiz Carlos Ramos Filho, doutor Jorge Manaia, doutor João Ricardo e Paulo Pinheiro. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Basso, primeira vice-presidente. Para o dia 12 de dezembro, encerre-se a sessão às 18 horas e 25 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Sr. Presidente de Trabalhos, vereador Valda Seasa, vereadores presentes, funcionários da Casa, eu estou tentando falar nesse espaço aqui há uns três dias, mas tem sido sempre adiado por alguma coisa. E hoje, finalmente, conseguimos esse espaço aqui de 20 minutos. Várias coisas ocorreram nos últimos dias em relação à saúde do Rio de Janeiro, que tantas críticas recebe, que tanta matéria de televisão, de jornal, de rádio, tanta reclamação pela internet, a gente vê. E a primeira coisa que eu queria destacar é a vitória, a retumbante vitória que tiveram ontem os profissionais de saúde do Rio de Janeiro. quando a desembargadora do TRT trabalhou como se fosse a prefeita da cidade. Ela fez ontem tudo aquilo que a gente fala há meses nesse microfone, entendendo perfeitamente que os recursos orçamentários são menores do que o esperado, a arrecadação não é aquela que se imaginava, e, portanto, num momento como esse, é preciso dar prioridade, é preciso que se dê prioridade para aquilo que é necessário. O que a juíza, o que a promotora fez, a desembargadora fez ontem, foi exatamente dar prioridade à saúde. Quando a prefeitura diz que não tem recursos, e eu fiquei muito assustado ao ouvir a declaração dos representantes da prefeitura que diziam que ontem em caixa tinham 15 milhões de reais apenas, 15 milhões em caixa ontem, é quanto os responsáveis pela prefeitura disseram para a desembargadora que existia em caixa, ou seja, eles disseram que não poderiam pagar. E aí utilizaram, evidentemente que se utilizaram do Poder Judiciário para resolver um problema do Poder Executivo. A desembargadora resolveu saber aonde tem dinheiro que está bloqueado, aonde tem dinheiro da prefeitura que eles não estão podendo usar. E aí eles disseram o seguinte, para pagar aquilo que a senhora está determinando, que é o mês de atraso de todos os profissionais contratados por Oeste do Rio de Janeiro. São quase 30 mil profissionais contratados por Oeste do Rio de Janeiro na área da saúde. Pagar o vale de transporte e o vale de refeição atrasados desses profissionais. pagar o salário atrasado dos residentes, além de um determinado quantitativo de recursos para comprar insumos, porque a prefeitura ontem reconheceu em juízo que ela está com problemas de insumos para a área da saúde. Para isso tudo ela diz que precisava 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Então, a desembargadora bloqueou, sequestrou, o nome melhor para isso, em várias rubricas, fonte 100, fonte 118, ou seja, uma série de rubricas, e colocou a tesoura em 356 milhões de reais. É o total do valor que foi sequestrado ontem. Para quê? Para que a prefeitura agilize a retirada desses recursos das suas contas. Mais do que isso, para que ela repasse esses recursos necessários para a conta das OES e para que as OES, em prazo curto de tempo, paguem todas essas dívidas que tem agora. Sempre entendendo que isso resolve o problema do pagamento de novembro. Como será o pagamento de dezembro? Quando será feito? Haverá novamente atrasos? Então, foi uma vitória retumbante, porque ontem a justiça mostrou como é que se dá prioridade aos gastos com a saúde. Lamento profundamente que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura só tenham visto isso, que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde só tenham visto isso após a vergonhosa proposta que foi dada na quinta-feira, quando a Prefeitura dizia que só podia pagar isto que ela vai pagar agora em janeiro e o que ela vai ficar devendo de dezembro em fevereiro e parte do décimo terceiro em março. Evidente que esse ganho resolveu um problema momentâneo. Mas, fica no ar a nossa discussão aqui que continua sendo muito importante, que é, a Secretaria de Saúde aqui na reunião com o Secretário de Fazenda disse uma coisa muito importante que não está escrita em lugar nenhum ainda. Ela disse que fecha o ano executando o orçamento que lhe é permitido. Aquilo que o primeiro-ministro Messina permite, como ele fala, a cérebre frase do Messina, o pé da saúde não cabe no sapato da fazenda. Portanto, desde o ano passado, cabia uma decisão ao governo. amplia o sapato da fazenda ou amputa o pé da saúde. Resolveram por amputar o pé da saúde. E aí fizeram a proposta de reorganização da atenção primária, o que vai dar uma economia para eles, economia que eu chamei de economia porca, porque é uma economia porca, vai dar para eles 300 milhões de reais livres, vão tirar 300 milhões de reais da atenção primária e vão tentar pagar dívidas que eles têm na rede hospitalar gerenciada por OS. Isso é de uma gravidade enorme, e eu queria adentrar a isso agora. Não é verdade, não se sustenta a posição que o Messina traz sempre aqui, que ele só pode gastar, ou ele, a prefeitura, ele muitas vezes confunde ele com a prefeitura, a prefeitura só pode gastar em saúde, 5 bilhões de reais, ou algo em torno disso. Portanto, ano passado, eles autorizaram o empenhamento de 4 bilhões e 900. Esse ano, eles estão autorizando, até fechar o ano, 4 bilhões e 950. O que nós fizemos foi apenas um estudo, os nossos profissionais da assessoria econômica do gabinete, fizeram um estudo muito simples. pegamos tudo aquilo que foi executado na saúde de 2013 até 2018. E, evidentemente, deflacionamos esses valores. O que aconteceu? Está claro que, a partir de 2015, há uma redução nos gastos de saúde na prefeitura do Rio de Janeiro. Eles criticam o Eduardo Paes por ter inchado o orçamento de 16 para fazer aquilo que é o demônio na cabeça do Messina, a liberação de 300 equipes da família sem orçamento que é verdadeiro. Mas, a partir daí, eles resolveram que gastam apenas isso. E o Messina diz o seguinte, eu só posso gastar isso. E ontem, anteontem, aqui na reunião, a secretária de saúde deixou bem claro que isso é uma farsa. Por quê? Ela disse, vamos fechar o ano gastando 4,9 bilhões em saúde e vamos ficar devendo 400 milhões. Ou seja, o pedaço do pé que não cabe no sapato da fazenda, eles vão deixar para pagar no ano que vem 400 milhões de reais. E qual é o resultado de você não gastar mais do que 4,9 bilhões? O resultado, senhores, é esse que está aí. Saibam, senhores, que ficaram aquelas pessoas que se sentiram agredidas, aquelas pessoas que ficaram penalizadas com aquela senhora tendo seu filho no chão da entrada do hospital Pedro II em Santa Cruz. Saibam que aquele tipo de atendimento que está sendo dado não foi só para ela. Ela causou uma maior sensação porque ela estava tendo neném. não era uma doente, era um atendimento a parto que não é doença. Ninguém conseguiu atender. Aquele serviço de péssima qualidade que todos nós criticamos, como outros que aquele hospital faz, saibam quanto custa para nós. Aquilo ali, aquele hospital recebe para dar aquele atendimento 11 milhões de reais por mês. 11 milhões de reais por mês a prefeitura paga para aquela OS para fazer aquele serviço porco imundo que nós vimos sendo feito, está sendo feito no hospital Pedro II em Santa Cruz. É importante entender não há como, não há como a prefeitura ao invés de cortar recursos da atenção primária, 300 milhões de atenção primária, ao invés de desabilitar 184 equipes, ao invés de demitir 1.400 profissionais, por que que ela não faz? Ao contrário, ela vai lá nesses gastos excessivos do Viva Rio, do Viva Rio em outras unidades de saúde, da SPDM no Pedro II, do SEJAM a OS da Ilha do Governador, todos têm gorduras para serem tiradas. nós fizemos 26 auditorias no Tribunal de Contas sobre essas unidades todas, já de um ano, dois anos, três anos atrás, continua acontecendo. E o que que eles resolveram fazer? Eles resolveram fazer, senhores, algo inusitado, eles resolveram fazer um corte na atenção primária, corte esse, projeto esse, que já está completamente desmoralizado. as pessoas que trabalham na área da saúde, na área acadêmica da saúde, que são profissionais do SEBS, do Centro de Estudos Brasileiros da Saúde, profissionais da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, profissionais da Escola Nacional de Saúde Pública, prepararam um documento, que é este documento que está aqui, contestando tecnicamente aquilo que foi proposto pela Secretaria de Saúde. Nem todos devem ter assistido à audiência pública em que nós discutimos isso com a presença da Secretaria, que não usou nenhum tipo de réplica ao que dissemos. nós mostramos que há nesse modelo, nessa reorganização, uma esquizofrenia completa da Secretaria de Saúde. Em abril deste ano, a Secretaria de Saúde apresenta um documento, o Plano Municipal de Saúde 2018-2021, assinado pela Secretaria de Saúde atual, dizendo que é absolutamente necessária a expansão do programa de saúde da família. E diz e mostra uma tabela do que ela pretende fazer na saúde em 2018-19-20-21 em termos da expansão. Ela diz ali no documento e assina que ela gostaria de mais 20 equipes de saúde da família para 2019. Pois bem, com o advento da chegada do supersecretário Messina, que passou a ter uma macrofunção na saúde e tomar conta do orçamento, ele propõe ao contrário, ele propõe desabilitar 184 equipes. Não é preciso ser profissional de saúde, não é preciso ser nenhuma sumidade em áreas econômicas na saúde e qualquer pessoa vai entender isso claramente. Estou ouvindo aqui o vereador Cesar Armanha prestando atenção aqui nas palavras. Veja só, vereador, ele chegou à conclusão que das 1.263 equipes que existem hoje, 184 não atingiam aquilo que eles esperavam, com três parâmetros simples. Estavam em áreas de DS alto, não tinham, tinham menos que 3 mil pessoas cadastradas e não executavam 75% das consultas propostas. Então, eles detectaram que essas equipes tinham problemas. O que que se espera de um gestor público? Que ele pare nesse momento e vá ao encontro dessas 184 equipes, saber por quê, por que que elas falharam. Vamos consertar os seus erros, mas não. Como a razão não é reorganização nenhuma, como a reorganização é atender o pedido do Messina para cortar dinheiro da saúde, eles simplesmente desabilitam essas equipes, fazem com que essas 600 mil pessoas atendidas às equipes passem a super, passem a chegar para as clínicas, para as equipes remanescentes, sobrecarregando as equipes e demitem 1.400 profissionais. Então, neste documento, que é um relatório do grupo de trabalho do Conselho Municipal de Saúde, esse documento que nós entregamos também ao juiz da 9ª Vara de Fazenda Pública, nós estamos pedindo que ele reavalie essas exposições técnicas, que elas se contrapõem literalmente ao documento apresentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso é muito grave, senhores, porque nós vamos ter mais problemas adiante. Vamos ter equipes que vão ter que atender em torno de 41 pacientes por hora. Por quê? Porque as equipes estarão sobrecarregadas das pessoas que foram das clínicas desabilitadas. Portanto, é um grave erro administrativo, é um gravíssimo erro gerencial, tecnicamente não aceito, e o que que a gente espera? Espera que a Prefeitura tenha a altivez de entender que errou nessa posição, que reavalie essa posição, que reveja tecnicamente essa posição, porque senão nós vamos ter claro, o diagnóstico está feito claro, e eu conversei com o Messina aqui na semana passada, não há nenhuma dúvida que esse plano de reorganização nada mais é do que a maneira que o Messina encontrou para cortar 300 milhões da atenção primária porque ele precisa botar em outro lugar. Eu lamento profundamente que isso aconteça, essa é uma discussão técnica importante, e lamento também que vamos ter que discutir aqui na votação do orçamento, um orçamento apresentado mais uma vez, semelhante a 2018, onde a Secretaria de Saúde diz que vai gastar 4 bilhões 950 e vai ficar com 400 milhões de dívida, por quê? Porque o orçamento de 4,950 não chega, porque o pé da saúde precisa de um sapato maior, e quem tem que dar o sapato maior é o governo, ao invés de fazer o que propõe o secretário Messina, que é amputar uma parte do pé da saúde. Muito obrigado, senhor presidente. presidente. Não tendo utilizado todo o tempo pelo orador, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador César Maia, que dispõe de três minutos. senhoras e senhora senhoras e senhores vereadores, quando muda o governo, os que entram muitas vezes pensam que estão criando um novo governo. Não, os servidores que ali estão, a experiência acumulada, ela é básica para que o novo governo possa tomar as suas decisões, realizar as suas políticas, em base àquilo que é o conhecimento acumulado e adquirido pelos governos anteriores. Me lembro aqui, eu discutia com os vereadores do partido, a respeito das OS, dizendo que aquele argumento da prefeitura da prefeitura em 2009, não funcionava. A ideia deles era o seguinte, é que os serviços terceirizados não geram despesas de aposentadoria. É verdade, daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, mas a curto prazo é mais barato que se trabalhe com servidor concursado e que se tenha tempo, 20, 25 anos, pra desenvolver um trabalho financeiro adequado, de maneira a que se chegue ao tempo de aposentadoria com os recursos disponíveis. Não acreditaram, não fizeram, agora estão fazendo conta, sabendo hoje aquilo que já se sabia em 2009, que as OES não funcionariam financeiramente. E lembro uma coisa a mais, que as OES já em 2010, elas gastavam o correspondente ao IPT, praticamente o IPTU do ano inteiro. Como é que, de repente, você joga em cima das despesas da Prefeitura, todo o IPTU, evidentemente que isso ia estourar. Não estourou durante anos, porque as relações com o governo federal eram generosas e o governo federal oferecia recursos através de convênios os mais diversos, o que impediu que a realidade dos fatos fosse conhecida naquele momento. Mas foi conhecida a tempo e a hora. E hoje nós estamos vendo. Muito obrigado, presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará a ciência das proposições recebidas. Requerimento do doutor João Ricardo, que requer à mesa diretora, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a Eduardo de Souza Martins Fernandes, médico especialista em cirurgia de fígado, vias biliares e transplantes de órgãos. senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Pela ordem, o vereador Tacis Mota. Senhora Presidente, é uma questão de ordem a respeito do primeiro projeto na ordem do dia de hoje, que é, qual é a grande questão? Ele está constando na ordem do dia como já estando em votação. Eu fui o autor do requerimento de adiamento do projeto e no momento ele estava ainda em discussão e não em votação. Me lembro inclusive que o pedido de adiamento eu o justifiquei dizendo que eu tinha uma emenda a apresentar ao projeto. Bom, eu posso ter cometido um erro ou pode ter sido cometido um erro da leitura era uma sessão daquelas que transcorre de forma muito acelerada. Diante disso, eu gostaria de solicitar à mesa que a gente pudesse ter acesso à gravação do dia, a uma comprovação para perceber se ele está de fato em votação ou se ele está em discussão. Ele estando em discussão eu gostaria inclusive de protocolar uma emenda pelas comissões que não é uma emenda que retirará o projeto da pauta, mas uma emenda que deveria sim ser apreciada pelo plenário. Muito obrigado senhora presidente. A presidência responderá a vossa excelência no prazo regimental. Isso sobre esta votação deste projeto até a votação de qualquer forma. Isso. Ok. Ok? Obrigada. Pela ordem senhora presidente. Pela ordem vereador Zico Bacana. Boa tarde senhora presidente. queria solicitar aqui a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Zico Bacana. Peço aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. primeira bancada sete senhores vereadores. Segunda bancada. Três senhores vereadores. Quarta bancada. Nenhum senhor vereador. não, terceira bancada, nenhum senhor vereador, um senhor vereador, Guilherme Abrizola. Quarta bancada. Quatro, cinco senhores vereadores. Mesa um. Presente dezessete senhores vereadores. Acordam para deliberar e para dar prosseguimento aos trabalhos. Em tramitação ordinária em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 666 de 2017 de autoria da vereadora Vera Lins que declara através Rio Claro situada em Oswaldo Cruz como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização foldiária. Pela ordem, presidente. Está escrito para discutir a matéria o vereador Assisio Mota. É o número quatro da ordem do dia de hoje porque a gente sobrestou o primeiro, o segundo e o terceiro estão adiados. caso o nobre vereador Leandro Lira queira uma parte lhe concedo já já. Deixa eu só anunciar. Senhores vereadores, estou inscrito para discutir o projeto da nobre vereadora Vera Lins que declara atravessa Rio Claro, situada em Oswaldo Cruz, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. este é um projeto como muitos outros que passaram aqui na casa que discute a questão da legislação urbanística e a questão da área de especial interesse. Mas antes disso e em relação com a tramitação deste e de outros projetos eu gostaria de conversar com os nobres vereadores aqui presentes e gostaria um pouco da atenção dos senhores especialmente daqueles que assinaram a emenda que ontem retirou o nosso projeto da ordem do dia no momento da sessão extraordinária. Bom, está colocado aqui que cada um de nós vereadores nós temos prerrogativas regimentais possibilidades que a gente pode exercer aqui na Câmara dos Vereadores conseguir 17 assinaturas e protocolar uma emenda num projeto faz parte dessas prerrogativas. Mas eu queria porque sei inclusive que eu fui procurado por muitos vereadores inclusive pelo próprio vereador Tiãozinho do Jacaré que protocolou a emenda ontem mas ainda não consegui ouvi o desencontro não consegui conversar com ele para falar sobre o que aconteceu ontem para que a gente possa conseguir chegar a um bom termo. A sessão extraordinária de ontem era uma dessas sessões cujo cada vereador pôde colocar um projeto não polêmico de maioria simples. Toda vez que chega a pauta a gente percebe que sempre tem um ou outro projeto que não é maioria simples que é maioria absoluta ou tem um ou outro projeto que são polêmicos. Na minha avaliação meu projeto 767 como ele já havia sido discutido tinha parecer favorável de todas as comissões ninguém apresentou nenhum senão e que nós havíamos conversado com a secretária de transporte a minha opinião é que ele não era polêmico contudo me parece que outros vereadores consideraram ele polêmico. O que que nós fizemos ao longo das várias outras sessões extraordinárias ao longo desse tempo todas as vezes que um projeto em maioria absoluta ou polêmico para qualquer vereador o que que nós fazíamos chegávamos ao nobre vereador dizíamos vereador acho esse projeto polêmico gostaria de solicitar que ele pudesse ser adiado na maior parte das vezes doutor João Ricardo o próprio vereador fazia isso pediu adiamento às vezes o vereador não estava presente a gente pediu adiamento não havia problema algum em outras vezes mesmo com discordância do projeto nós registrávamos apenas o voto contrário prática que por exemplo o nobre vereador Leandro Lira utiliza muitas vezes e a bancada do pessoal também por motivos normalmente opostos isso ocorreu na sessão de ontem quando por exemplo o projeto do vereador Zico Bacana ao qual a nossa bancada tinha discordância foi registrado voto contrário por que nós éramos contrários ao projeto mas não considerávamos que ele era um problema tão grave que deveria impedir a sessão de acontecer portanto segue a sessão desse ponto de vista acontece que ao chegar no meu projeto que estava colocado na pauta que era a maioria simples sem que ninguém tivesse falado comigo ele recebeu uma emenda e saiu da pauta neste momento eu quero dizer claramente houve quebra de um acordo houve quebra de um acordo que estava fazendo com que essas sessões transcorressem houve quebra de um acordo que estava garantindo por exemplo boa vontade da bancada de oposição mesmo em relação aos projetos do governo que nós decidimos discutir republicanamente mas não usar das prerrogativas regimentais para impedir que o governo aprovasse ou não a depender do voto da maioria os seus projetos só um segundo para eu terminar a explicação deste ponto de vista a emenda quebrava todos os acordos possíveis e foi apenas por isso que eu ontem entrei em obstrução e que hoje permaneço nesta posição de obstrução até que a gente possa ter uma conversa onde quem tomou a decisão política porque esta decisão foi tomada ontem o vereador Tchauzinho do Jacaré tem todo o direito como qualquer outro vereador aqui de protocolar emenda eu não retiro esse direito de qualquer vereador mas houve uma decisão política de no lugar de vir conversar comigo e solicitar o adiamento o que seria de pronto acontecido colocar a emenda para derrotar o projeto se o projeto for derrotado em plenário tudo bem desta forma numa sessão extraordinária houve quebra de acordo e diante da quebra de acordo eu acho que e hoje fui procurado por diversos vereadores por diversos vereadores a dizer não sabíamos que seria desta forma não sabíamos que era isso que estava acontecendo diversos vereadores se essa é a questão há uma saída que é o compromisso de que a gente tenha um parecer conjunto das comissões para esta emenda na segunda-feira e o projeto retorne na próxima terça para ser votado para ser votado pelo plenário para ser aprovado ou rejeitado para ser discutido para ser até adiado se alguém quiser propor o adiamento mas a forma como foi feita é um quebra de acordo e por isso eu e restando a bancada do pessoal estaremos em obstrução hoje uma parte ao nobre vereador Marcelino de Almeida vereador Tarcisa uma pessoa que eu tenho o maior respeito e o maior carinho e que é um dos vereadores que tem uma capacidade de legislar muito grande eu só não admito Tarcisa de você fazer o que você fez no Face você não pode neguir nenhuma imagem de vereador dizendo que está na máfia foi simples uma emenda de um colega nosso e que nós assinamos como assinamos qualquer outra não de fazer de tirar o teu muita gente assinou até inconscientemente e você foi para o Facebook uma pessoa inteligente que eu respeito você demais querer botar que as pessoas estão na máfia de ônibus você não pode fazer isso você não pode neguir nenhuma imagem de uma pessoa que está aqui e que assinou e que várias vezes assinou votamos no seu projeto dos dois dos dois por cento do trocador pessoal do do Reimão nós assinamos agora não é não é justo você como inteligência que você tem querer difamar os vereadores que assinou as simples emendas e assinou até sem saber por um motivo não pode fazer isso você é uma pessoa que eu respeito muito mas eu não posso deixar de falar isso para você Marcelino eu quero primeiro que você entenda qual é o momento em que a coisa acontece houve uma decisão política Marcelino não sei se ouve não sei se ouve você tinha que chegar nesse plenário aqui e falar aqui primeiro não é botar no facebook e dizer todo mundo falei ontem não faz isso não faz isso que você fez o apó muito obrigado agora eu gostaria de ter um tempo para poder respondê-lo eu lhe respeito como respeito qualquer outro vereador Marcelino mas quando a gente assina uma coisa nós temos responsabilidade sobre o que assinamos houve uma decisão política ontem houve uma decisão política que por exemplo em conversas de zap o vereador Jairinho líder do governo diz que a decisão não foi dele mas foi um projeto de vereadores ninguém tinha todos os vereadores estavam botando o projeto pobre vereador eu lhe escutei e gostaria que o senhor pudesse me escutar o senhor pode me escutar até o final pode me escutar até o final muito obrigado ontem o que ocorreu foi uma manobra a serviço da máfia dos ônibus se o senhor ou qualquer outro vem a público como veio agora dizer que assinou sem saber eu serei o primeiro a dizer ele assinou sem saber mas alguém Marcelino quando te ofereceu esse papel ou te enganou e esta pessoa ao te enganar estava agindo a serviço da máfia dos ônibus se o senhor não quis assinar esta emenda mas assinou o senhor tem que buscar explicações porque é que a pessoa que passou a assinatura o papel não lhe explicou o que era porque é que a pessoa que decidiu na hora do projeto e aí nobre vereador Marcelino deixa eu contar uma história para o senhor o nome do tiãozinho nem estava como autor da emenda foi colocado a caneta sabe o que significa senhor Marcelino que alguém nesta casa agiu em serviço da máfia dos ônibus foram os 18 que assinaram então você diz os nomes diz os nomes quem é então pelo amor de Deus diz quem é e aí Marcelino eu queria te dizer o seguinte ontem no face eu não falei o nome de ninguém ninguém diz que ia fazer hoje diz que ia fazer hoje eu ia fazer hoje pode abrir a minha página no facebook está lá está lá Marcelino está lá na minha página do facebook pode abrir aí agora porque não está ainda eu segurei na hora que eu percebi que vários vieram me dizer que assinaram algo que não sabiam o que era segurei segurei os nomes estou querendo segurar até conversar com o tiãozinho do jacaré disse para a minha assessoria não solta a arte está pronta não solta até eu conversar com o tiãozinho do jacaré agora ontem quando derrubaram o meu projeto com uma emenda sorrateiramente sorrateiramente sem falar comigo nem com vereadores que estavam aqui no plenário como o nobre vereador Luiz Carlos Ramos que já falou comigo sem falar que era para isso que a emenda servia essa pessoa que tomou essa decisão política agiu para derrotar um projeto que não interessa a máfia dos ônibus quero dizer claramente o que disse o vereador Felipe Michel por exemplo ele pode muito bem é seu direito como é direito de qualquer um achar que o prefeito pode precisa ter a prerrogativa de dar reajustes fora do contrato ele tem esse direito ele tem portanto esse direito de batalhar para derrotar o meu projeto ele tem esse direito esse direito não fere ninguém agora agora assume a responsabilidade política e não é o caso porque o Felipe Michel estava conversando com ele ele não diz isso de por exemplo votar contra um pedido do Ministério Público Estadual que faz isso para dizer esta brecha na lei representou para a população do Rio de Janeiro passagem duas vezes mais caras ilegalmente todo mundo aqui sabe que a passagem do Rio de Janeiro estava em 3,80 baixou para 3,60 baixou para 3,40 porque a justiça cozerou ilegal vereador para concluir por favor não acendeu a luzinha? não apenas são 2 minutos que vossa excelência tem agora ah tá então ainda tenho 2 minutos não 2 minutos ainda tenho mais projetos para discutir mas qual é a questão o que ocorreu ontem Marcelino e eu fui para o Facebook sim falei para todo mundo foi uma manobra para derrotar um projeto que não interessa a máfia dos ônibus mas interessa a população do Rio de Janeiro na minha opinião agora tá tudo tranquilo Marcelino diga para o seu governo para fazer o parecer conjunto das comissões que alguém reconheça o erro porque até agora eu não sei de quem foi a decisão política quem manipulou os senhores que assinaram a emenda ninguém veio assumir a criança está ali quem é o pai da criança quem foi a decisão política de protocolar a emenda no lugar por exemplo vereador Eliseu Kessler era quem eu tenho imenso respeito votou comigo o relatório da CPI assinou a emenda eu estava esperando para perguntar por que assinou a emenda provavelmente ele também não sabia que a emenda era para isso e portanto vocês foram enganados vocês foram enganados por alguém e aí o problema sou eu ir para o Facebook dizer que tem alguém operando pela máfia dos transportes pois tem pois quem derrotou o projeto da forma como derrotou derrotou a pedido daqueles daqueles que hoje estão presos porque compraram deputados estaduais daqueles que hoje estão presos porque compraram o prefeito de Niterói e aí é disso que se trata se os senhores foram enganados os senhores tem a tarefa de pensar porque não tem ninguém da bancada do pessoal está lá com a maioria do bloco do governo o Tiãozinho enganado ou não usado como bucha ou não é do partido do prefeito portanto senhores eu vou discutir o próximo projeto para falar disso novamente estamos em obstrução e eu peço aos senhores que a gente siga com o debate a caminho para esse debate mas o caminho não foi passar a perna como foram eu peço o atiamento do projeto por uma sessão vereador Tarsísio Mota a discussão da matéria é sobre o projeto que está sim que está em andamento então só pedir a vossa excelência para se ater o assunto específico por favor solicitado então o adiamento da matéria por conta de sessões vereador por uma sessão os senhores vereadores que a prova permaneçam como estão aprovada pela ordem nominal solicitado nominal pelo vereador Paulo Pinheiro a presidência justifica a ausência do presidente Jorge Felipe decorrência de uma cirurgia que o irmão dele acabou de se submeter os postos de votação encontram-se liberados o adiamento o tessiz pediu o adiamento do projeto o tessiz pediu 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 Presidente, Presidente Tânia Baço. Vereador, estamos no processo de votação. Só para consignar o meu pela ordem, que eu vou deixar o microfone aqui. Assim que acabar o processo de votação. Obrigado. Esse nombre não concorda? Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, quatro senhores vereadores, não, 31 senhores vereadores, uma abstenção. O pedido de adiamento da matéria foi rejeitado. Pela ordem, o vereador, doutor João Ricardo. Presidente, eu queria só me dirigir ao plenário aproveitando o discurso do vereador Tarciso Mota. Na realidade, eu me senti bastante atingido pela fala do vereador. Fiquei bastante indignado e melhorou o meu ânimo com o discurso do vereador Tarciso Mota, que tem razão quando ele diz que o acordo foi quebrado sim. Entretanto, explicava eu a ele que não é nenhuma novidade. E nós, entre nós, nós dissemos que não tem dado certo essa extraordinária, porque sempre se coloca um projeto ou outro que acaba sendo de alguma maneira polêmico. Então, nessa parte, o vereador tem razão. Eu queria dizer ao vereador que eu ontem assinei emendas de todas as ideologias. Porque assinar emenda, na realidade, você pode até discordar da emenda que você assinou, mas você dá direito ao vereador de trazer ao plenário e você pode assinar emenda e votar não na emenda. Então, no meu entendimento, uma emenda é direito do vereador. E, muitas vezes, eu acabo ajudando a derrotar uma emenda que eu mesmo assinei. Então, o vereador se equivoca quando diz que aqueles que assinaram a emenda têm alguma prerrogativa, expure aí. Não tem. Isso atingiu a todos nós, como disse melhor do que eu, o vereador Marcelino Almeida. De qualquer maneira, eu fico feliz com o entendimento que se teve hoje nessa casa, inclusive de retornar do projeto do vereador. Tarcísio Mota, com o parecer conjunto das comissões, para que se vote o projeto e que se derrube ou não o projeto do vereador. Mas eu queria aqui dizer que, realmente, eu fui atingido de maneira frontal, na minha honra, com as palavras do vereador. Fico feliz, entretanto, que nós conseguimos entrar no entendimento e que os ânimos já não estão tão acirrados. Muito obrigado. O projeto continua ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que... Desculpa. Em votação, os postos do painel e os postos já encontram-se liberados. Desculpa. Em votação, os senhores vereadores que... Em votação, os senhores vereadores que... Obrigado. 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 Como votam os senhores vereadores? Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação. Como vota a vossa excelência, Luciana Novaes? Sim. Consigui o nome do voto da vereadora Luciana Novaes? Sim. Está encerrada a votação. Votaram sim, 33 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. Um sepsteve. O projeto está aprovado. Pela ordem. Dispensado a redação final. Pela ordem, presidente. E segue a autógrafa. Pela ordem. Deixa eu falar primeiro, porque eu acho que é legal, porque eu vou falar sobre o vereador Tassiso Mota e, de repente, ele fala e depois ele pega a réplica. Pela ordem, vereador Dionísio Moura. Obrigado, presidente. Nobre vereador Tassiso Mota, o que nós estamos falando aqui, vereador, não é sobre o que está sendo pontuado aqui pelos 17 vereadores que apoiaram a emenda, não é sobre um acordo do que foi quebrado, não é sobre se é de praxe ou se não é de praxe, se são projetos de maioria simples ou absoluta. O que foi colocado aqui, muito bem colocado pelo vereador Marcelino de Almeida, e eu gostaria de ratificar, nobre vereador Tassiso Mota, é que o senhor ontem produziu um vídeo no Facebook, e a gente precisa falar sobre isso aqui, porque os seus seguidores do Facebook são pessoas que também nós queremos dar o extremo carinho, e nós precisamos falar disso aqui. Vereador Tassiso, eu preciso falar com o senhor, porque quando o senhor for responder, o senhor não pode ludibriar a Câmara como fez com o Marcelino de Almeida, não. o senhor tem que pegar no foco, o senhor foi muito indelicado e imoral, quando o senhor colocou 17 vereadores dessa casa atrelados a uma máfia dos transportes, e se o senhor não concordou, não gostou, eu concordo, eu corroboro com o senhor, quando um acordo feito, de repente o senhor foi colocado de lado, está errado, a gente precisa rever conceitos dessa casa, para que isso não ocorra, mas o senhor não pode atrelar 17 vereadores à máfia dos transportes, para usar isso como refém, naquilo que o senhor se sentiu prejudicado. eu quero deixar muito bem claro aqui, que eu assinei a emenda, e que apoio veementemente Tiãozinho Jacaré, está correto, eu discordo completamente, quando se retira do chefe do executivo, a chance de alterar um contrato de valor de passagem de ônibus, até porque ele também pode alterar para baixo, ele pode diminuir o valor da passagem. E uma outra coisa, quando nós queremos que pessoas importantes tomem decisão, que alterem a rotina de uma cidade, preste atenção vereador Tassiso Mota, quando nós queremos que pessoas importantes tomem decisão, que alterem a vida de uma sociedade, é preciso que seja feito por pessoas eleitas. eu não posso dar a cargo de uma comissão técnica lá da Secretaria de Transporte, decidir a vida de pessoas. Nós elegemos prefeitos para que tomem decisões, para que quando os senhores fizerem CPI, apontem o culpado. É preciso que pessoas que tomem decisões, a gente consiga canalizar. Se houve erro de improbidade administrativa, se houve erro de abuso de poder econômico, se houve erro, eu tenho que apontar o prefeito. Eu não posso apontar uma secretaria, pessoas que são genéricas. Para concluir, vereador. Para concluir, presidente, eu apoio a emenda. Nós não podemos esvaziar poder de chefe de executivo aqui nessa casa. Assim, porque eu acho que atende a minha política do meu partido. Nós precisamos aqui garantir, sim, os poderes do executivo, até para que eles façam o bem para a sociedade. Porque senão fica muito difícil. A não ser que os retire para trazer para a Câmara. Aí eu sou a favor. Eu sou a favor. porque eu confio na palavra parlamento. Eu confio. Aqui eu sou a favor. Tire todos os poderes dos prefeitos. Entregue aos parlamentos. Mas, entregar quem? Vereador, por favor. Eu peço, por favor, então, presidente, que o vereador Tassiso Mota não faça como fez com o Marcelino. Se atenha ao vídeo, não use de refém. Porque eu vou no Ministério Público pegar os 17 nomes e atrelar a máfia dos transportes. Não faça isso, vereador. É isso que eu queria que o senhor se atença. Pela ordem? Pela ordem, vereador Tassiso Mota. Senhor Jones Mora. Dispõe de três minutos, por favor. Senhor Jones Mora, nobre vereador Jones Mora, me parece que o senhor assinou uma coisa sem saber para que ela seria usada e sem saber o conteúdo dela. Pela ordem, presidente. Eu quero dizer ao senhor que se a emenda for a voto terça-feira, votarei a favor dela. Porque ela não muda nada no projeto. Todo esse lero-lero aí, o prefeito, a prefeitura, obviamente, tem papel no contrato que é entre a prefeitura e os consórcios de ônibus. Existe uma fórmula paramétrica que deve ser aplicada e a prefeitura tem o papel de conferir se a fórmula paramétrica está correta ou não está, se os índices estão corretos ou não estão. No caso da revisão, que é o outro elemento, a prefeitura age, a do Eduardo Pares não agiu, questionando se a revisão for pedida pelos empresários, se a revisão está correta ou não está correta. Se a revisão for pedida pela prefeitura para baixar a passagem, os empresários, os consórcios têm que agir e questionar para saber se ela é favorável ou não é. Isso é um contrato, existe a opinião das partes sobre elas. A emenda do tiozinho Jacaré, do ponto de vista do conteúdo, não tem qualquer problema. Os senhores podem votar favoráveis a ela, porque ela não dá. Agora, e eu vou discutir isso na terça-feira com quem estiver aqui, porque o projeto vai voltar. Vou me escrever para explicar o projeto como um todo. O que o senhor não explica, senhor Jones Moura, é que o senhor assinou uma emenda, pode ser que o senhor não soubesse para que ela seja usada, para retirar o projeto de pauta naquele momento. A quem interessava retirar o projeto de pauta naquele momento? Ao governo? Bom, o líder do governo disse que não operou isso. O secretário da Casa Civil disse que não operou isso. A secretária de Transportes disse que não operou isso. O Crivella pediu ao tiozinho Jacaré para colocar a emenda? Naquele momento, alguém tomou a decisão política de colocar a emenda. E mais, esse alguém não veio sequer falar comigo para dizer, vamos adiar, tem polêmica, temos dúvidas. Portanto, são as duas coisas. Só interessava a máfia dos ônibus derrotar o projeto da forma como foi. O pedido desse projeto de lei foi um pedido do Ministério Público estadual, porque a brecha colocada aqui dava margem para algo que contrariou os interesses da população. Senhora Presidente, pela ordem que eu pedi antes da fala do nobre Jones Moura, era para dizer o seguinte. Líder do governo se comprometeu a fazer um parecer conjunto nas comissões que se reunirão na segunda-feira. Na terça-feira o projeto estará na ordem do dia, quando poderá ser votado. E aí o nobre vereador Jones Moura poderá votar contra o projeto, ou quem sabe votar a favor da emenda e até a favor do projeto, se ele acha que isso resolver o problema. É assim que se faz a democracia, é assim que se faz o processo. Agora, e eu peço que os vereadores tentem entender, no contexto em que a gente está vivendo, derrota-se o projeto com uma emenda sorrateira, que ninguém vem falar com ninguém. Gente, sério nessa história. Nós estamos há muito tempo nisso aqui. Eu não quis acusar energia na mente ninguém. Mas quem assinou, sem saber, sem saber que a emenda era para derrotar o projeto dessa forma sorrateira, agiu a favor de alguém que estava agindo em interesses que não eram do líder do governo, que não eram do secretário da Casa Civil, que não eram da Secretaria de Transportes. Eram de quem? Eram do tionzinho do Jacaré, então? Ele queria mudar o projeto sem mudar o projeto? Desculpa, eu quero ainda conversar com o tionzinho do Jacaré para saber por quê. Se a emenda foi construída dessa forma, porque nem o nome dele foi colocado à mão lá na hora. Deste ponto de vista, o vereador que quiser dizer, não, eu discordo da forma, eu concordo com o conteúdo, mas foi errado, pode dizê-lo, pode fazê-lo. Eu nem botei o nome de todo mundo, como vários estão fazendo. Agora, vocês foram enganados no método e no conteúdo e o problema é o meu vídeo no Facebook. Eu vou hoje para o Facebook para dizer esse escândalo que é uma emenda, derrotar um projeto, sem que a maioria dos vereadores que assinou soubesse por quê e para que a emenda era coisa sem culpar ninguém. Para concluir, vereador. Para dizer, botar o dedo. Quem é? Vocês podem dizer. Quem foi que tomou a decisão política de colocar a emenda ontem? Isso ninguém conta. Quem foi que tomou a decisão política? Tomou a decisão política por quê? Por que que tomou a decisão política sem vir falar comigo? Por que que não falou assim? Eu estou com uma emenda, como várias vezes, vereadoras Alexandre Esquerdo e Cláudio Castro, num projeto amarelo, que seria isso, eu estou com uma emenda pronta, mas seria melhor se você adiasse. Eu fiz o quê? Adiei o projeto. A emenda está lá hoje para ser votada ou não na hora que o projeto vier, no plenário. Mas dessa vez, e aí, gente, vocês acham mesmo que eu devia estar apostando na boa vontade de uma emenda que ninguém contou, que foi apresentada de forma sorrateira, no meio de uma... Por favor, vereador Tarsísio Moaca. ...quebrando um acordo para derrotar o projeto dessa forma? Para concluir, vereador, por favor. Estou saindo da obstrução nesse momento. Vamos seguir o debate. Terça-feira, Jones, voltamos ao debate sobre o conteúdo do projeto. Espero que não tenha nenhuma manobra sorrateira na terça também. Se for impedir o adiamento, peçam e a gente vota. Se tiver emenda, será uma sessão ordinária. Agora, fazer isso da forma como feito pelas costas... Desculpa, quem tem que explicar por que acabou sendo usado para isso, sem saber, são vocês, não eu. Pela ordem, vereador Rocal. Senhora Presidente, senhores vereadores. Já existe uma prática nessas últimas duas a três semanas de fazermos a extraordinária com projetos de maioria simples e projetos não polêmicos. Isso aí, desde que a Secretaria da Mesa liga para todos os gabinetes, a colocação é essa. Mesmo assim, temos colegas vereadores que insistem em colocar projetos de maioria absoluta. Não é nenhuma novidade. Essa é uma questão número um. Questão número dois. Como avaliar se o projeto é polêmico ou se o projeto não é polêmico? Cabe apenas à mesa. Apenas à mesa. E esse projeto, sem querer puxar a sardinha para o lado A ou o lado B, já estava em segunda. Então, e por vezes, nas sessões extraordinárias anteriores, havia se combinado de verdade. Eu testemunhei, por exemplo, o vereador Alexandre Esquerdo, indo lá conversar com o vereador Tarsísio Mota para retirar, para adiar. A adiar em duas sessões. Acontecia. Isso aí não é nenhuma novidade. Na semana passada, também na Extraordinária, retiraram o projeto do vereador César Maia. Na mesma emenda. Apresentaram uma emenda e foi retirada a pauta. Aí eu pergunto. Foi conversado com o vereador César Maia? E aqui eu não estou fazendo papel de advogado para o vereador César Maia. Só estou colocando os fatos. Com certeza não. Então, a maneira como está sendo feito, que está errado. E outra, a Câmara de Vereadores tem o poder apenas de legislar. Cabe ao prefeito a sanção ou veto. Está todo mundo aqui um querendo matar o outro, com palavras, com ações. E não cabe a gente. Cabe exatamente ao poder executivo lá sancionar ou vetar. Semana passada, a Câmara de Vereadores aprovou por 40 votos a zero um projeto do ISS. Foi uma vitória da Câmara de Vereadores. Então, a única coisa que eu gostaria aqui de registrar é chamar o vereador Tarciso Mota, é chamar a atenção de V. Exª, com relação a ontem. Eu creio, numa amizade que eu tenho por V. Exª, que a pauta não poderia ser travada ontem, porque acabou por prejudicar mais de 30 projetos de colegas. Onde colegas aqui estão aguardando, pelo menos, que tenha uma lei aprovada esse ano. A única... E não é porque o meu estava em votação, não. É porque tinha um monte. Tinha mais de 30 projetos de colegas. Então, eu acho que a mesa, ao propor uma extraordinária, tem que ter essa avaliação, porque, senão, acaba por prejudicar os próprios colegas. Então, essa é a minha avaliação, esse é o meu ponderamento na tarde de hoje com relação à data de ontem. Obrigado. E será acolhida, será acolhida a solicitação, vereador. Espera aí, então é essa. Vereador Marcelino de Almeida, já estamos no terceiro pedido pela ordem, vou fazer a leitura do próximo projeto. Então, dá para o projeto aí, depois eu falo. Depois eu darei pela ordem para a V. Exª. Interimitação ordinária em segunda discussão, o projeto requer coro de maioria absoluta, projeto de lei número 1839 de 2016, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que altera o artigo 3º da Lei nº 2.522, de 4 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o serviço de transporte escolares no município. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer coro de maioria absoluta, os postos encontram-se liberados. Está gostando, Marcelino? O Marcelino tem a cabeça pequenininha, não é, Lula? O grande é a cabeça pequena. Obrigado. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes, sim. Pela hora. Aproveita o voto da vereadora Luciana Novaes, sim. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Como voto, os senhores vereadores. Vereador Reimão. Não conseguiu votar o painel? Consigrando o voto do vereador Reimão, sim. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 32 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, está dispensado a redação final e segue autógrafo. Pela ordem, vereador Marcelino de Almeida. Senhora Presidente, quero agradecer aos vereadores da importância desse projeto. Esse projeto, aqueles vans pequenos que levam crianças para as escolas, só poderia ser de 13 lugares. E normalmente as pessoas tinham aquelas vans menores de 8 lugares e acontecia uma oberração no trânsito. A polícia parava as vans, mandava as crianças saírem do carro. Então, esse projeto vem realmente contemplar essas pessoas que têm esses carros menores. Eu quero agradecer às pessoas, nossos vereadores que votaram aí. Muito obrigado. Só para completar, presidente, eu quero falar ao vereador Tarciso Mota, do respeito. Tudo isso que se aconteceu, tinha que acontecer hoje no plenário, vereador. Sou uma pessoa muito inteligente, respeito muito. O que eu estou brigando, da onde partiu, de quem partiu, só tinha que trazer para cá. A única revolta dos colegas é só colocar no Face, peraí, só não adianta falar, porque só botou no Face, eu tenho gravado aqui no Face, que o senhor ia levar para o Ministério Público e o senhor ia denunciar as pessoas da máfia. O senhor está muito enganado, é isso, isso não é política, isso não é política. Já disse o senhor que o senhor discutiu o que está se discutindo aqui, é política. Agora botar para fazer para a plateia, isso não é jogo, plateia não é jogo. Só tem que discutir esse palco aqui, esse palco aqui é para discutir isso, o que que houve. Por exemplo, ontem eu assinei mais de 10 emendas, mais de 10 emendas. Então, não é justo o que o senhor fez no Facebook, que é uma covardia. O senhor usou o Facebook para se promover, o senhor não precisa se promover dessa forma, o senhor tem capacidade suficiente, o senhor tem capacidade suficiente para... Não, senhor, não é dessa forma que o senhor vai aparecer, o senhor vai aparecer pela sua capacidade, não pela própria plateia. Isso aqui não é jogo de flaflu, tá bom? Eu estou lhe falando... Para concluir, vereador Marcelino de Almeida, pela ordem, o vereador Marcelo Ará. Pela ordem. Boa tarde a todos. Rapidamente, vou registrar meus sinceros parabéns aos policiais militares e aos guardas municipais do projeto Rio Mais Seguro, que semana passada fez o aniversário de um ano. Projeto que idealizei aqui na casa, mandei para o executivo. O prefeito abraçou, a prefeitura abraçou e, nesse ano, foram efetuadas 400 prisões no bairro de Copacabana, Leme e Arpoador, sendo que 100 de foragidos da justiça. Muitos de criminalidade despencou em torno de 70%, inclusive as ocorrências nas delegacias da região despencaram mais de 70%. Escolhemos começar pelo bairro de Copacabana, presidente, porque é o bairro com o maior número de idosos do Brasil, são mais de 60 mil idosos e também porque emblematicamente representa o turismo da nossa cidade no mundo inteiro. Então, parabéns à prefeitura por abraçar um projeto que idealizamos aqui na Câmara Municipal. Não posso deixar também de parabenizar os agentes públicos, Coronel Amêndola, Coronel Baracho, Capitão Coque, Coronel Dias, os inspetores da Guarda Municipal, Ricardo Brum, a comandante Tatiana e a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal apoiando o governo do Estado no combate à criminalidade. Está aí o resultado. 400 prisões, 100 foragidos da justiça e uma queda de mais 70% no bairro de Copacabana. O objetivo é um dia conseguirmos, se Deus quiser, e tivemos verbas, expandirmos esse projeto apoiando o governo do Estado no combate à criminalidade para outras regiões da cidade. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador, William Coelho. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acredito que a questão que nós estávamos discutindo agora, a emenda que retirou o projeto do vereador Tarcísio Mota de pauta, já foi esclarecido. Mas é preciso ficar aqui, na verdade, um alerta para os vereadores. Eu acho que ninguém pode se eximir da culpa de ter assinado. Quando a gente assina um documento, nós temos que ler o que nós estamos assinando. Mas, na maioria das vezes, são tantos papéis que trazem para a gente assinar, é regime de urgência, é título, é emenda, que você acaba confiando na palavra da pessoa que está te dando esse documento para você assinar. E o que nós precisamos ficar em alerta é que usaram o nome de um vereador, usaram o nome de um vereador, criaram uma emenda, que não muda nada o projeto, que tinha apenas o objetivo de tirar o projeto de pauta, mas usaram o nome de um vereador, e isso é grave, sem o conhecimento dele, criaram uma emenda, passaram essa emenda para os vereadores que estavam no plenário, sem falar do que ela se tratava, na verdade, na verdade, falaram outra coisa, falaram outra coisa, que era uma outra emenda, e hoje, toda essa discussão, essa polêmica em relação ao fato. Então, que fique aqui como alerta para os vereadores, independente de quem seja que esteja trazendo, eu assinei a emenda, eu poderia muito bem ter, está aqui minha assessora de plenário, poderia ter falado, entrega para minha assessora para ela ler o que quer, mas confiei na palavra da pessoa que trouxe a emenda. Então, fica aqui como alerta. eu não assino mais nada, né, antes de ler, não estou aqui, mês e menino da culpa, é de responsabilidade do vereador que assinou, mesmo aqueles que concordam com a emenda, mas assinou sem saber o que estava assinando. Então, que fique como alerta e que isso não se repita mais, porque foi usado o nome de um vereador, e isso é grave, sem o conhecimento dele, que ele falou ali que não tinha conhecimento, para retirar um projeto de um outro colega de pauta. Isso é muito grave. Passa essa matéria a seguinte, limitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de quórum maioria simples. Projeto de lei número 815 de 2018, autoria do vereador Ottoni de Paula, que institui a semana de prevenção de quedas dos idosos no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, vereador, Tarsísio Mota havia feito o pedido primeiro. Não, queria agradecer a fala do vereador William Coelho, eu estava até falando com ele, que às vezes é próprio da bancada do governo assinar emendas a pedido do governo, isso faz parte. O problema é, a pessoa tem mesmo de fato saber para quê e o que está assinando para que aconteça. Muito correto. Eu escrevi, Marcelino, claramente para lhe dizer o seguinte, eu não divulguei um único nome sequer. Agora, eu estou lhe dizendo claramente, ontem, na hora que foi feito, da forma como foi feito, no projeto que foi feito, a gente precisa reagir, Marcelino. Eu estou eleito aqui e enfrentei a máfia dos transportes na CPI dos ônibus. Não foi qualquer coisa isso. A gente teve um trabalho enorme nessa história toda. Eu me senti profundamente desrespeitado ontem. Você, que eu sei que me respeita, me desrespeitou ontem assinando a emenda. E este é o problema, porque você não sabia que a emenda era para isso. Então, você, ao me desrespeitar, sem saber, foi desrespeitado por alguém. Foi desrespeitado por alguém. E a questão é, Grano, sim, Marcelino, mas ontem você não estava aqui. Ontem eu não pude ver quem assinou e quem não assinou. Acabo de falar com o vereador Eliseu Kessler. Eu e o vereador Eliseu Kessler temos divergências em vários assuntos. Hoje, quando eu li, eu sinceramente falei assim, eu me surpreendi e falei, tem caroço nesse angu, tem problema, quando soube que a emenda era de autoria do vereador Chãozinho do Jacaré, tem caroço nesse angu. E qual é o problema, vereador? Eu ontem tive que sair daqui e falar com os meus eleitores, com os públicos, chamar atenção, acha que eu devia dar. O que você está me cobrando é que eu dei um benefício da dúvida, difícil de dar de antes do que foi que aconteceu, com o trâmite que a gente está fazendo, com todos os projetos de todos os vereadores. Para fechar, o vereador Rocal tem razão, só que eu acho que o poder de decidir o que é polêmico e não é, não é da mesa, é nosso aqui. Se o vereador João Ricardo diga, Tarcísio, esse projeto é polêmico, peça para adiar, peça para adiar, fale, peça para retirar. É assim que a gente fez e funcionou muito bem. Nós aprovamos uns 60 projetos na última semana desta forma, exatamente desta forma. Portanto, o poder, inclusive, de decidir o que é e o que não é polêmico, está aqui próprio no plenário. Agora, ontem, Marcelino, na hora que o meu projeto foi retirado desta forma, não tinha nem mais coro para discutir mais nada. Não tinha coro para fazer o debate. E aí, de cabeça quente, isso não é problema que todos nós ficamos. Fui para o Facebook e aí, é claro que não vai nome nenhum para o Ministério Público. Agora, o Ministério Público pergunta sobre quem é que está votando a favor dos empresários de ônibus. Esse era o elemento. Vocês explicaram, todo mundo explicou, todo mundo veio me falar. Não é a minha intenção. Agora, a minha intenção é de fazer o debate público, na internet ou aqui, de cara limpa. Porque acho, inclusive, que ontem, quem operou essa política devia ter se tornado autor da emenda. Nem isso foi feito. Nem isso foi feito. Quem operou essa política ontem. Eu faço política de cara limpa. Eu vou para o Facebook, venho para cá defender minhas posições. Isso faz parte da minha dignidade e do meu respeito. Terça-feira, vou debater o projeto no conteúdo do projeto. Se for derrotado no conteúdo, é da democracia. Cada um dos senhores é representante de uma parcela do povo do Rio de Janeiro. E é disso que se trata. Por isso, inclusive, só para fechar, nós defendemos uma reforma do regimento que faça igual na alerje que a história das emendas retire o projeto uma única vez da pauta e não indefinidamente. Nós todos dizemos que isso é muito mais republicano para todo mundo. Eu recoloco aqui. Está na hora de nós voltarmos a esta emenda no projeto, porque nós temos aqui uma ditadura da maioria, porque quem não tem 17 não faz nada para concluir. Mas quem tem só 17, sacaneia o projeto de quem quiser. Imagine num governo Crivella daqui a alguns anos, se a bancada de oposição tiver 17 assinaturas, o estrago que não faz. E esse estrago não é republicano, porque ele não representa a maioria que representa 26 votos na hora de votar o projeto. Um terço inviabiliza a Câmara. Nós, do PSOL, há muito tempo dizemos que temos que mudar isso, mas o governo fica com receio e etc e tal. Eu volto a esse tema. Vamos mudar o regimento. Vamos garantir que as emendas não façam o que elas muitas vezes fazem, que é impedir que projetos tramitem. Obrigada, vereador. Pela ordem, o vereador... Leonel Brizola. Leonel Brizola e, posteriormente, o vereador Reimond. Obrigado, presidenta, senhoras e senhores. Vereador Tarcísio, isso que aconteceu com o senhor, aconteceu num projeto da mesma finalidade que era o ônibus de minha autoria, que era a gratuidade para 60 anos de idade. Uma emenda que surge do nada, sem conversar com o parlamentar e tira definitivamente de pauta, praticamente assassinando o projeto. Isso é uma prática leviana que acontece aqui dentro. Agora, com todo respeito, as mulheres estão parindo nos corredores do hospital porque não tem médico. E vocês estão querendo aqui dizer que o problema é o Facebook do Tarcísio? Ora, mas que vergonha! Que vergonha! Vocês não têm mais nada para debater? Saiam da internet! Vá lá pisar na rua, ver o sofrimento do povo. A rua está abandonada. Está esburacada, não tem iluminação. Os hospitais estão em petição de miséria. Tem um código de obras enviado aqui pelo governo, que só beneficia as construtoras e vocês não querem dialogar. E o problema é o Facebook? Eu nem sei quem é que tem tempo para ficar vendo o Facebook dos outros. Eu nem tenho esse tempo. Sinceramente, a gente perdeu a tarde inteira aqui. falando do Facebook de um vereador que tem o direito de fazer a sua postagem, mas não explica o porquê que fez a tal atitude. Quem é que explica? Eu sei que o dinheiro é carimbado. O dinheiro é carimbado. Mas como é que eu vou explicar para a população? Como é que eu vou explicar para a população que a prefeitura só tem 15 milhões em caixa e o fundo da ordem pública tem 100 milhões. Sabe por quê? Porque essa matemática foi feita aqui nessa casa. Quem é que explica isso aí? Eu não consigo. É carimbado ou é carimbado? Mas como é que você explica para a população? Que só tem 15 milhões na caixa do prefeito Crivella e no fundo da ordem pública tem 100 milhões. Tem dinheiro para comprar carro novo para guarda, uniforme, mas não tem para remédio. Não tem para pagar sequer os profissionais da saúde. Vão demitir profissionais da saúde. Isso aqui não é discutido? Quem quer discutir o quê? Mimimi? Ah, já acabou, Jéssica. Por favor, né? Pela ordem, vereador, Raimond. Pela ordem, senhora. Senhora Presidente, senhores vereadores e vereadoras. Essa é a terceira ainda, Tiago? É a terceira ainda. Foi só o Tarsísio, o Brizola e eu. Pois é, nós temos umas questões que eu acho que são muito simples de resolver. É só a gente manter a nossa hombridade. Mantemos a nossa palavra. Não precisa que no parlamento, nós somos 51, de estratos ideológicos distintos. Alguns pensam mais para cá, outros pensam mais para lá. Alguns têm mais conversa com o governo, outros têm menos conversa com o governo. Alguns fazem a sua atividade política para um determinado segmento, outros fazem para o outro. Isso não importa, não tem problema. A diversidade do parlamento é essa riqueza que faz o parlamento ser bom. Porque a democracia, ela é feita disso, das diferenças, das divergências. É feita não da unidade, da uniformidade, mas é feita da pluralidade. Agora, tem uma questão muito simples. É só nós, a partir de hoje, não descumprimos os acordos. Vocês se lembram, quando fomos votar a primeira vez aqui na Câmara, o projeto que acabava com a dupla função e que votavam os cobradores? Nós o votamos em unanimidade. Todos os vereadores votaram a favor na segunda votação. Mas na primeira votação, nós tínhamos aqui as duas galerias lotadas de rodoviários. Um vereador apresentou um projeto, uma emenda, retirando o projeto de pauta, sem conversar com ninguém. Estávamos vibrando, vibrando, vibrando. Há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu apresentei um projeto aqui, que era um projeto para dar isenção nas passagens para as mães que têm seus filhos em internações longas. São crianças que ficam 3 meses, 5 meses no hospital, e a mãe não consegue vê-lo, porque a mãe não tem dinheiro para pagar a passagem. E aí, nós comprovamos para todo mundo, que se aquela mãe vai visitar o seu filho, o processo de desadoecimento, o processo de desospitalização daquela criança, é bom para o Estado. Ficou tudo acordado. Enchemos as galerias de mães dessas crianças, que queriam ver o seu projeto aprovado, tudo acertado, tudo acertado. Na hora que o projeto vai à votação, a comissão de transporte dessa casa apresenta uma emenda, retirando o projeto de pauta, causando um transtorno, um choro, das mães das galerias. Sabe o que é isso? Se chama covardia. E quero uma tradução para covardia no parlamento, significa descumprimento de palavra dada. Tem alguém aqui que é criança? Tem alguém aqui que ainda é adolescente? Tem alguém aqui que não sabe o que é cumprir a palavra dada? Tem alguém aqui que não sabe o que significa dar um filho, um fio de cabelo do bigode? Tem alguém aqui que sabe dizer assim, olha, a minha palavra está dada, a minha palavra vai ser cumprida. É isso que está faltando. É simples. Se o projeto é polêmico ou se não é polêmico, se ele veio para a pauta, a princípio é assim. O vereador Tarciso diz, a gente não quer que a mesa diretora decida o que é polêmico ou o que não é polêmico. Nós decidimos, mas enquanto isso não nos está dado, quando a gente coloca, quando a gente recebe uma orientação de que o projeto tem que ser não polêmico, se a mesa acatou na pauta, a mesa que está entendendo isso já definiu que não é polêmico. Ela que dissesse para o vereador, olha, vereador, esse não pode. Quantas vezes a mesa diretora já chamou minha assessoria e disse assim, disse assim, olha, vereador, esse projeto é polêmico, não pode estar nessa pauta. Simples assim. Se a mesa definiu, por que é que o vereador vai retirar? E aí, gente, me desculpem, pairam algumas dúvidas sobre as intencionalidades, infelizmente. Agora, nós precisamos, eu acho que é muito simples, muito simples. A única coisa que nós precisamos fazer é compreender o que significa isso, olha. Somos homens e mulheres adultos. Somos pessoas que têm palavra. A palavra dada, a palavra empenhada tem que ser cumprida. Não adianta querer passar rasteira, porque você passa rasteira no outro, quem cai é você. Ontem, os projetos podiam ter sido aprovados. Pense que eu não queria que um projeto que estava na pauta que fosse aprovado? Queria. Não foi aprovado. Não foi aprovado, não foi por culpa de quem pediu, o Tarcísio que pediu nominal. Foi aprovado porque esta casa, através de 17 vereadores que assinaram uma emenda, retiraram o projeto de pauta, sabendo ou não sabendo, retiraram um projeto de pauta que, na verdade, poderia ter sido conversado com o vereador. Mas a minha fala, para não ter polêmica, é só essa. Se vocês quiserem esquecer tudo o que eu falei até agora, só lembra disso. Nós somos homens e mulheres adultos. Vamos cumprir com a nossa palavra. A presidência vai anunciar agora o próximo projeto. Interimitação ordinária. Interimitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 837 de 2018, autoria da vereadora Tereza Berger, que institui o portal da transparência social no âmbito do município do Rio de Janeiro. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Expensada a redação final. E segue autógrafo. Pela ordem, o vereador Fernando Ilha. Acho que, em parte, tudo que já tinha dito, deveria ter sido dito a respeito do que aconteceu ontem, já aconteceu. Primeiro, eu acho que foi feita uma pauta para a sessão extraordinária, partindo do pressuposto que aqueles projetos não eram projetos polêmicos. Então, em princípio, nós deveríamos votar. Mas é comum também, é aceitável que, na hora que você dá uma examinada no projeto, tenha algum projeto ali que você não concorda, ou não concorda integralmente e tal, não quer que o projeto seja votado. E aí, como já foi dito aqui para alguns colegas, o admissível, o aceitável, o correto, seria que se chega o colega autor do projeto e diga, olha, eu tenho discordância com esse projeto. Para não votar conta, para não pedir nominal, para não criar dificuldades, eu peço que a gente adie esse projeto. E aí eu tenho certeza absoluta que o colega vai admitir, até porque se não admitir, vai dar outro poder, a possibilidade de, em alguma forma, interromper a votação através de uma emenda, ou seja lá, de que outro instrumento. Então, assim, ontem isso não aconteceu. Quer dizer, o projeto estava, teoricamente, acordado de ser votado em sessão extraordinária, alguém identificou que o projeto não deveria ser aprovado e, enfim, não sei se pediu ao Tiãozinho que fosse o autor, ou, enfim, o Tiãozinho é o autor, isso não se sabe, e outros vereadores, talvez por falta de atenção, ou, como foi dito aqui pelo vereador João Ricardo e pelo vereador Marcelino, assinam as emendas, para favorecer os colegas, etc. Só que, assim, numa situação como essa, a gente tem que ter mais cuidado, tem que ter mais atenção, porque aí nós estamos assinando uma emenda para retirar um projeto da ordem do dia, em sessão extraordinária, e a gente sabe para mandar esse projeto para as calendas, porque essa emenda vai ser analisada aí anos. Então, eu acho que, assim, se nós tivermos o cuidado de fazermos as coisas de acordo com o bom senso, nem ninguém irá para o Facebook, num certo sentido, criar um constrangimento para quem assinou emenda, etc. O que eu acho não é bom, eu não tenho por hábito, por exemplo, de ficar utilizando redes virtuais para criar situações que acabam colocando a imagem do poder legislativo já tão depreciada, sob suspeita, como, por exemplo, não haverá necessidade no dia seguinte nós ficarmos aqui horas, como estamos aqui, discutindo, 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 uns se defendendo, etc. Então, assim, duas coisas que eu proponho bem objetivamente. Quando fizermos sessão extraordinária, caso haja algum colega que viu ali algum projeto colocado na ordem do dia, que não concorde, vá ao autor, converse com o autor, etc. Peça que seja adiada a votação, etc. Esse é o caminho certo. Se ele não concordar, vota, derrota o projeto. Pronto, não precisa estar apresentando uma emenda para tirar o projeto e jogar para as calendas. Isso já foi acordado, isso já foi resolvido, vamos votar o projeto da terça-feira. Então, ninguém vai ficar sob suspeita nenhuma. O próprio Tarcísio já disse que vai recolocar essa questão de uma outra forma hoje no Face, dando uma moderada em tudo isso e tal. Tudo bem. Então, assim, vamos... Eu acho que a gente tem que trabalhar. Outra coisa que eu acho importante, finalizando, presidente, é o seguinte. nessas sessões extraordinárias, principalmente depois das 18 horas, Marcelino, você está fazendo assim com a cabeça? Eu não estou entendendo. Você falou para cacete, tribuxou e tal. Então, o que você está falando? Eu não estou entendendo. Pô, você fala para cacete aí. Vereador, evita, por favor, alguns termos. Desculpe. Por favor. É, porque eu estou falando aqui, ele está mostrando o celular, não sei o quê, eu não estou entendendo. Eu estou tentando ajudar. Está certo? Estou tentando, sinceramente, ajudar. Não é porque essa discussão, ela tem que ser encerrada aqui hoje, na minha opinião. Você já falou três vezes ali. Tudo bem. Então, assim, da próxima vez, Vossa Excelência e outros, não assinem sem saber o que estão assinando. Está certo? Ou então, assinem, sabendo o que estão assinando, e assumam a responsabilidade. É isso. E outra coisa é o seguinte, nas sessões extraordinárias, eu tenho verificado o seguinte, faz-se uma pauta de 80 projetos aqui. O vereador vota o projeto dele e vai embora. Os últimos projetos, tem cinco, seis vereadores aqui para votar. Eu acho que isso também é uma falta de consideração, é uma falta de respeito muito grande. Eu aqui, se o meu for o primeiro, o segundo ou o terceiro, eu fico até a votação do último. Mas tem colegas que votou o seu, vai embora. Então, eu, a partir de agora, já vou avisando, o projeto, que se estiver em sessão extraordinária, depois das 18 horas, que o vereador não estiver presente, eu vou pedir que o projeto seja adiado. Só vou votar projeto, deixar que vote de quem estiver presente. Porque eu acho uma falta de consideração, o vereador votar o projetinho dele, picar a mula, e no final do dia, a gente está aqui com cinco pessoas votando projetos, o que já é um erro, já é um equívoco, já é uma coisa que não é certa. Então, essas são as considerações. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Izeu Kessler. Só para deixar claro aqui, aos nobres colegas, primeiro que o assunto já está mais do que esgotado, essa questão da emenda que foi colocada e tirou o projeto do vereador Tarcísio de pauta. Na verdade, é simplesmente uma definição de competências. O projeto não prejudica em nada, a emenda não prejudica em nada o projeto do vereador. Porém, foi generalizado que todo mundo faria parte de uma máfia dos transportes, quando, na verdade, nós precisamos olhar esse prisma de uma forma isolada. Eu tive um posicionamento muito contundente na CPI dos transportes, tive um posicionamento público, isso foi veiculado nas mídias, nos jornais, na televisão. A minha posição, a posição do vereador Tarcísio em relação ao relatório alternativo que nós apresentamos na CPI, marcando a nossa posição em relação à questão. Por diversas vezes, nós tivemos em órgãos públicos, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e lá, por diversas vezes, ao presidente, ou a quem quer que estava nos atendendo, eu perguntava, vocês fizeram algum processo para saber se houve cartel nos transportes do município do Rio de Janeiro? E eles diziam sim. Aqui, na CPI dos transportes, nós entrávamos com requerimento solicitando o processo, a copa de inteiro teor do processo que dizia que no final de tudo não existia cartel. Até hoje, presidente, nós estamos aguardando a certidão de inteiro teor do processo, porque não chegou para nós. Simplesmente eles chegavam a um consenso de que não houve cartel, mas também o processo não chegou para nós. Então, a nossa posição foi pública. Então, eu não posso admitir que o nosso nome seja arrolado ou atrelado a uma máfia dos transportes, quando a minha posição foi muito bem definida. É só isso que eu queria deixar claro, presidente. Obrigado. Pela ordem, vereador, Tony de Paula. Sra. Presidente, são dois pontos bem rápidos. Primeiro, é para me posicionar sobre o escárnio que a alerje, já tão debilitada moralmente, está tendo com o povo fluminense, o povo carioca. Esse teatro de abertura de impeachment contra o governador Pezão é um escárnio, é chamar a população fluminense e a população carioca de idiotas. E por que, senhora presidente? Uma CPI, ou um pedido de abertura de impeachment, que já era para ter acontecido há muito tempo dentro daquela alerje, não foi feito por causa dos compadrinhamentos, não foi feito por causa das orgias morais que sempre aconteceram nos bastidores daquela casa e que agora, com o governador preso, eles resolvem fazer um processo de impeachment, sendo que daqui a alguns dias, na próxima semana, dia 20, a casa alerje entrará em recesso. Portanto, voltando apenas na próxima legislatura, quando já teremos um novo governador aqui no Estado. Então, é um teatro que, infelizmente, não dignifica a política fluminense. O segundo ponto que eu quero tratar rapidamente, mas com bastante sobriedade, é sobre esse caso envolvendo o médium João de Deus e que agora, nesses últimos dias, tem vindo à tona. Senhora Presidente, apesar do meu posicionamento religioso claro, é importante que a gente compreenda que atitudes de quem quer que seja não pode, de maneira alguma, manchar a religião. A religião, ela é uma religião séria, eu não sou espírita, eu nunca fui espírita, porém, entendo que o espiritismo, dentro da sua compreensão, é uma religião séria e promotora do bem. Portanto, há de se colocar claro de que a atitude errônea de um membro desta religião, ou que se dizia membro desta religião, isso não pode afetar toda a religião e não pode afetar aqueles que acreditam e que seguem e que servem a religião. Portanto, a minha solidariedade a todo cidadão de fé espírita e que nesse momento tem se sentido atingido ou constrangido por essa postura desse cidadão que se for realmente comprovada será realmente uma grande vergonha. Não para o espiritismo, mas para ele próprio. Obrigado, senhora presidente. Passa a sua matéria seguinte, de a minha ação ordinária em segunda discussão. O projeto requer coro de maioria simples, projeto de lei número 839 de 2018, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que dispõe sobre ações públicas de saúde e visão da prevenção da hepatite A para homens e mulheres que trabalham na coleta de lixo. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a sua matéria seguinte, intermitação ordinária em segunda discussão, o projeto requer coro de maioria simples, projeto de lei número 848 de 2018, da autoria dos vereadores Fernando Willian, Rosa Fernandes e Tereza Berger, que dispõe sobre a apresentação de relatório bimestral sobre as obras em andamento ou com o prazo de execução suspenso no município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o senhor de vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a sua matéria seguinte, intermitação ordinária, o projeto requer coro de maioria simples, projeto de lei número 874 de 2018, de autoria do vereador Felipe Michel, que inclui na lei de 5.242 de 2011, a associação observa Rio como de utilidade pública em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a sua matéria seguinte, intermitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer coro de maioria simples. Projeto de lei número 915 de 2018, de autoria do vereador Jorge Felipe, que reconhece como logradouro público sob a denominação de Avenida Francisco Leta, de 1926 a 2010, a Avenida projetada G, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a sua matéria seguinte, intermitação ordinária, o projeto requer coro de maioria simples, projeto de lei número 930 de 2018, de notoria do vereador, William Coelho, que dispõe sobre a criação, reconhecimento, utilização e oficialização da bandeira do bairro de Sepetiba e da outras providências. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o senhor, os vereadores que aprovem, permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a sua matéria a seguinte, intermitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 951 de 2018, autoria do vereador Reimon, que inclui a tradicional e histórica festa de São Roque, padureiro da ilha de Paquetá, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o senhor, os vereadores que aprovem, permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a sua matéria a seguinte, limitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 977 de 2018, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que dispõe sobre o ingresso de animais domésticos nos hospitais públicos do município do Rio de Janeiro. Em discussão, a matéria. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu a emenda de número 1 a 3 de autoria das comissões. Os avulsos já encontram-se liberados. em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, a presidência submete primeiro ao plenário a proposta de votação em bloco das emendas de 1 a 3. 1 a 3. os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Em votação, ao bloco de emendas, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Em votação ao projeto assim emendado, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. A matéria segue a promulgação final. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer coro de maioria absoluta. Projeto de lei número 404A de 2017, de autoria do vereador Jair da Mendes Gomes, que proíbe a venda de aparelhos celulares pelo comércio ambulante no município do Rio de Janeiro. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jair da Mendes Gomes. Peço o adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por duas, uma, por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vereador Carlos Caiada, V. Exª pode assumir? O próximo projeto é de minha autoria. Assumir a presidência. Queria só... Não, vereador, é porque eu preciso sair para V. Exª presidir. O projeto é de minha autoria. Não, vereador, é porque ele está complicado. Presidente, pessoal. Tramitação ordinária, 2ª discussão, projeto de decreto legislativo nº 135, de 2018, autoria do vereador Tanabá. Paz, Conselho de Distrito Cidadão Honorário do município do Bispo José Augusto Dias. Em discussão, eu vejo que a gente discutiu, encerrar a discussão. Em votação, o senhor liga a prova e a senhora liga a prova e a senhora liga a aprovada. Passa essa matéria seguinte, em termitação ordinária, em primeira discussão. Em votação, o projeto requer coro de maioria absoluta. Pela ordem. Projeto de lei nº 1063, de 2018, autoria dos senhores vereadores Carlos Eduardo, doutor Carlos Eduardo, Carlo Caiado, doutor Jairinho, Thiago Pai Ribeiro e comissões de justiça e redação, administração e assuntos ligados ao servidor público e finanças, orçamento e fiscalização financeira, que altera a lei nº 3.344, de 2001, para modificar o parágrafo 8º do artigo 33, pela ordem, para encaminhar, desculpa, para encaminhar o vereador Carlo Caiado. Senhora Presidente, eu vou pedir o adiamento de uma sessão, mas antes eu queria explicar aos vereadores. Se trata de uma proposta, não só a minha, o vereador Carlos Eduardo, entre outros vereadores, e que na época que foi aprovada a capitalização do FUNPREV, tinha um artigo que colocava que o município poderia transferir do tesouro, de propriedades da prefeitura, para o FUNPREV, e o FUNPREV se desfazer para poder capitalizar o FUNPREV. E o exemplo disso são os terrenos, e sem autorização, sem anuência da Câmara Municipal. A proposta é, de forma alguma, impedir, que possa impedir a capitalização do FUNPREV, mas que essa Casa Legislativa possa aprovar a alienação dos terrenos, porque hoje a prefeitura está publicando em diário oficial o tempo todo a venda de imóveis, terrenos que são utilizados por condomínios por área de lazer, diversos deles. Então, queria só explicar para os vereadores, para entender essa proposta, que a gente possa, hoje, pelo visto, não tem coro maioria absoluta, possa votar amanhã, para que a gente possa aprovar, para que a gente possa dar o direito, enfim, da cidade como um todo, entender que cada área pode ser feita ou não. Tem condomínios que usam, inclusive, pagam para a prefeitura a concessão. Um dia, valores altos, e chega de um dia para o outro, a prefeitura vende, sem ter o acordo dos moradores. Então, acaba que isso até reduz uma briga judicial que possa dar, mesmo sabendo que a concessão é título precário, mas tem investimentos altíssimos dos condomínios, que fazem uso para a sociedade como um todo. Então, obrigado. Então, peço o adiamento da matéria para uma sessão. Solicitado o adiamento da votação por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria a seguir, de intermitação ordinária, em primeira discussão, em votação. O projeto também requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 701, 8, de 2018, de autoria dos vereadores Chiquinho Brazão e Luciano Vaz, que determina a estruturação de grupos multidisciplinares em apoio à pessoa com deficiência, PCD, nas praias do município do Rio de Janeiro. Pela ordem, o vereador vocal. Senhora Presidente... Desculpa. Para encaminhar, o vereador vocal. Solicito o adiamento da votação por uma sessão. Solicitado o adiamento da votação por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria a seguir, de intermitação ordinária, em primeira discussão. Em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 1831, de 2018, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que preserva o uso de cinema do espaço utilizado pelo Cine Paysandu. Em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, o vereador Reimão. Desculpa, rocal. Senhora Presidente, solicito o adiamento da votação por duas sessões. Solicitado o adiamento da votação por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria a seguir. Solicitado o adiamento da votação por duas sessões. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria a seguir, de intermitação ordinária, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei complementar, número 30, de 2017, autoria do vereador Renato V, que regulamenta o plano municipal de habitação de interesse social para a cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela ordem. Vereador, vocal. Solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria a seguir. A seguinte. A presidência me dá a ciência ao plenário do requerimento do vereador, professor Célio Luparelli, que pede a inversão da pauta para que o projeto de lei número 181, de 2017, que dispõe sobre o direito à meia entrada para professores da educação básica e da rede particular de ensino e estabelecimentos em eventos culturais realizados no município do Rio de Janeiro, na forma que menciona, seja apreciado antes do projeto de lei complementar, número 30. O senhor, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Entre imitação ordinária, em primeira discussão, o projeto recorre de maioria simples. Projeto de lei número 181, de 2017, da autoria do vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe sobre o direito à meia entrada para professores da educação básica da rede particular de ensino em estabelecimentos e eventos culturais realizados no município do Rio de Janeiro, na forma que menciona. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando Willian. O parecer é favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer, pela Comissão de Cultura, convido o nobre vereador Raymond. O parecer é favorável, presidente. O parecer é favorável. Para emitir o parecer, pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido o nobre vereador Rocal. O parecer é favorável. O parecer é favorável. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o projeto voltará em segunda discussão. Registrando o voto contrário do vereador Leandro Lira. Passa essa matéria seguinte. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação... Em tramitação ordinária. Em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 455 de 2017, de autoria dos vereadores professor Adalmir e Luciana Novaes, que dispõe sobre a instalação do sistema de emergência em banheiros públicos e de uso coletivo para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no âmbito do município do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereador Rocal. Solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária. Em primeira discussão, o projeto de lei número 72 de 2017, de autoria da vereadora Marielle Franco, que inclui o dia da luta contra a homofobia, lesbofobia, bifobia e transforbia, no calendário oficial da cidade, consolidada pela lei número 5.146. Pela ordem. A matéria está pendente do parecer da comissão de cultura. Para emitir o parecer, convido o vereador Reimão. Para ser favorável, presidente, aproveito e peço questão de ordem, quando puder. Para ser favorável. Para discutir. Desculpa, para emitir o parecer pela comissão de defesa dos direitos humanos. Convido a vereadora Tereza Berg. Parecer favorável. O parecer é favorável. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhora Presidente, eu peço o adiamento por uma sessão, já lembrando a todos os nobres colegas que nesta sexta-feira, dia 14, completam-se nove meses do assassinato da Marielle. Nós estaremos ali no chamado Buraco do Lume, ali na Nilo Peçanha com a São José. Inclusive, falando sobre isso, todos estão convidados na próxima sexta-feira, dia 14. Eu peço o adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria a seguinte, pela ordem, vereador Reimão. Vereador Reimão, a V. Exª havia pedido pela ordem. Sim, senhora Presidenta. Aproximando-se as festas de Natal, eu me lembro que durante alguns anos eu estive em São Paulo para um café da manhã com os catadores de materiais recicláveis e com o Movimento Nacional de População e Situação de Rua. Quando é que esse café da manhã começou a acontecer? Começou a acontecer no ano de 2003, quando o presidente Lula, convidado pelo movimento do padre Júlio Lancelotti, convidado pelos movimentos de catadores, de população e situação de rua, estabeleceu que todo Natal, durante o seu governo, ele iria a São Paulo fazer o café da manhã com a população e situação de rua e era uma grande festa. Uma grande festa. Até hoje, esse café da manhã acontece. Eu faço essa questão de ordem para noticiar o que hoje está acontecendo, ou nas vésperas de acontecer. No dia de amanhã, dia 12, quinta-feira, o presidente Lula vai receber a visita de dois ilustres amigos. O catador Luiz Henrique da Silva, do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e o vencedor escritor do prêmio Camões, Raduan Nassar. Luiz Henrique da Silva virá a Curitiba acompanhado de uma caravana de catadores de todo o país, que celebrarão na vigília Lula livre o tradicional Natal dos Catadores, cerimônia da qual Lula sempre participou quando era presidente e também após deixar o poder. Fazer esse registro, dada a importância que deve ter os mais empobrecidos na luta política brasileira e dada a importância do presidente Lula, quando acolheu, trabalhou em favor de e construiu o decreto 7053, que cuida da discussão da população em situação de rua, quando construiu também a lei de resíduos sólidos, a lei que cria as cooperativas e que ampara as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, uma saudação ao movimento de catadores, que amanhã celebrará logo de manhã cedo o seu Natal, lá onde está o prisioneiro político Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente que esse Brasil já teve. Passa essa matéria a seguinte, imitação ordinária em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta, projeto de lei número 916 de 2018, de autoria do vereador Wellington Dias, que declara o sub-bairro Vilar Vasconcelos, na estrada Joaquim Magalhães, número 1240, em senador Vasconcelos, como área de interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rocal. Solicita o adiamento da discussão por uma sessão. Solicita o adiamento da discussão na matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Passa a matéria a seguinte, imitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 972 de 2014, de autoria do vereador Doutor Jairinho. Que dispõe sobre o reaproveitamento de água pluvial nas escolas públicas municipais e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando Ilha. O parecer favorável. O parecer favorável. Para emitir o parecer pela comissão de meio ambiente. Desculpa. Pela comissão de educação. Convido o nobre vereador. O parecer favorável. O parecer favorável. Para emitir o parecer pela comissão de obras públicas e infraestrutura. Convido o nobre vereador. Babá está aí? Vereador? Babá, por favor. O parecer favorável. O parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria a seguinte, a imitação ordinária. Em primeira discussão. O projeto requer coro de maioria simples. Projeto de lei número 758. De autoria do vereador Ulisses Marins. Que inclui o mês de março. Março Lilás. No calendário oficial da cidade. Consolidado pela lei número 5.146 de 2010. A matéria está frente no parecer. Da comissão de administração e assuntos ligados. Ao servidor público. Para emitir o parecer. Convido o nobre vereador. Fernando Ilha. O parecer é favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene e Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o nobre vereador. Paulo Pinheiro. Doutor Paulo Pinheiro. O parecer é favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa da Mulher. O parecer é favorável. Convido a vereadora Tereza Berger. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa da Mulher. O parecer é favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não vendo quem queria discutir. Está encerrada a discussão. Em votação. O senhor e os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará. Em segunda discussão. O parecer é a matéria seguinte. A imitação ordinária. Em primeira discussão. O projeto requer coro de maioria absoluta. Projeto de lei número 360 de 2017. Autoria do vereador doutor Carlos Eduardo. Que altera a lei 5.026 de 2009. E dá outras providências. Pela ordem vereador. Vocal. A pedido do autor solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitada pelo vereador o adiamento da discussão do projeto por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. A imitação ordinária. Em primeira discussão. Projeto de lei número 847 de 2018. De autoria do vereador Fernando Willian. Que dispõe sobre meios de publicidade ao... Contido? O contrato. Sobre meios de publicidade ao contido no artigo 249 do parágrafo 6º da lei orgânica do município. A matéria está perante do parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público. Convido o vereador Vocal para emitir o parecer. O parecer é favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela comissão de finanças, orçamento e fiscalização financeira. Convido o nobre vereador Tarcísio Mota. O parecer é favorável, senhora presidente. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria a seguinte, imitação ordinaria e primeira discussão. Projeto de lei número 830 de 2018, autoria do vereador Leonel Brizola, que inclui na lei número 5.242 de 2011, a organização cultural de arte e integração social OCAIS. Como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria a seguinte, em implementação ordinária e primeira discussão. O projeto requer coro de maioria absoluta. Projeto de lei número 238 de 2017, autoria do vereador professor Rogério Rocal. Que institui a contratação de jovens aprendiz nas empresas que prestem serviços de terceirização à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente. O parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando Ilha. O parecer é favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela comissão de trabalho e renda. Convido o nobre vereador. O vereador... Sou eu mesmo. Trabalho e renda. O projeto é o substitutivo. A comissão tem que dar para o projeto. Sou eu mesmo. Vale a pena, seu presidente. O parecer é favorável. Então, são dois pareceres. É. São dois pareceres, então. Ao projeto e também ao substitutivo. De número um. Para emitir o parecer pela comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público, convido o vereador Fernando Ilha. Favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela comissão de... Trabalho. Ao projeto e também ao substitutivo. Convido o vereador Fernando Ilha. Parecer é favorável. Parecer é favorável. Para emitir o parecer pela comissão de direitos da criança e do adolescente. Vereador Tarsísio Mota, a vossa excelência pode emitir o parecer? Claro. Ao projeto... Parecer é favorável. Parecer é favorável. Para emitir o parecer pela comissão de abastecimento, indústria, comércio e agricultura. Ao parecer e ao substitutivo. Convido o nobre vereador Leandro Lira. Presidente, o parecer é favorável. Parecer é favorável. Em discussão a matéria, nove anos quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, o vereador Rucal. Solicito o adiamento da votação por uma sessão. Solicitado o adiamento da votação por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a matéria seguinte, a imitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 285 de 2017, autoria do vereador doutor Gilberto, que insere nos planos de estudos do ensino fundamental das escolas públicas e privadas do município do Rio de Janeiro. Conteúdos sobre a lei federal número 11.340 de 2006, lei Maria da Penha. A matéria está preenchida o parecer da comissão de justiça e redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Rucal. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela comissão de administração e sustentação ligada ao servidor público, convido o vereador Fernando Ilha. Favorável. Para emitir o parecer pela comissão de educação. Convido o vereador Rucal. Aparecer favorável. Aparecer favorável. Para emitir o parecer pela comissão de defesa da mulher, convido a vereadora Tereza Berger. Aparecer favorável. Aparecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passar a matéria seguinte, intermitação ordinária e primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 48 de 2017, autoria do vereador Zico. Pela ordem. Que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da responsabilidade das empresas de transporte coletivo e ou consórcios na instalação de abrigos de ônibus em todas as paradas ao longo das vias, nos editais e contratos assinados, na forma que menciona. Pela ordem, vereador vocal. Solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão na matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, intermitação ordinária e primeira discussão. O projeto de lei número 274 de 2017, autoria do vereador Marcelo Siciliano, que disciplina a transferência da autorização especial de licença ao cônjuge, companheiros e herdeiros dos permissionários e das outras providências. Pela ordem, vereador vocal. Solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, intermitação ordinária. O projeto requer corre o de Maria Simples, projeto de lei número 556 de 2013, de autoria do vereador Rafael Luiz de Freitas, que proíbe o uso ou comercialização de coleira de choque em cães no município do Rio de Janeiro e das outras providências. A matéria está pendente do parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Ilha. Favorável. O parecer favorável. Para emitir o parecer pela comissão de abastecimento, indústria, comércio e agricultura. Convido o vereador Leandro Lira. O parecer favorável, presidente. O parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem querer discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, intermitação ordinária. O projeto aqui é quórum de maioria simples, projeto de lei número 1908, de 2016. De autoria do vereador Tiago Carribeiro, que dá o nome de espaço, Candonga, José Geraldo de Jesus, sambista, 1920 a... Dois mil... Dois mil... A mil novecentos e noventa e sete. Ao segundo, recuo da bateria localizada na rua Marquês de Sapucaí, Sambódromo, no bairro do Santo Cristo. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. O senhor adeus que aprova permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, intermitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 303, de 2017, de autoria do vereador Hinaldo Silva, que cria o cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing e de outras providências. Pela ordem, vereador Rocal. Solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicito o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Esgotado o tempo destinado, o tempo regimental da presente sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão.